Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. Vamos iniciar a nossa oração da manhã de hoje, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos. Unidos pelo Espírito da missão, vamos juntos construir uma igreja em ação. Unidos pela força da oração, ungidos pelo Espírito da missão, vamos juntos construir uma igreja em ação. Irmãos e irmãs, você que está na sua casa nos assistindo na rede social, eu convido você a pegar a sua Bíblia e ler com a gente. Vamos meditar juntos o Salmo 83, 84. Como são atraentes as tuas moradas, ô Javé dos Exércitos. Minha alma sente saudade e desfalece pelos átrios de Javé. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pássaro encontrou uma casa e a andorinha um ninho para si. Onde põe os seus filhotes? Os teus altares? Javé dos Exércitos. Meu rei e meu Deus. Felizes os que habitam em tua casa. Eles te louvam para sempre. Felizes os homens que encontram sua força em ti e em seus corações guardam as romarias. Quando atravessam o vale da moreira, eles o transformam em manancial, como se a chuva de outono o cumprisse de bênção. Eles caminham com entusiasmo sempre crescente, até serem virtos por Deus em Sião. Javé, Deus dos Exércitos, ouve a minha oração. Dá ouvidos, ó Deus de Jacó. Vejas, ó Deus, tu és o nosso escudo. Contempla a face do teu ungido. Pois vale mais um dia em teus átrios do que mil a minha maneira. Prefiro permanecer no umbral da casa de Deus a morar nas tendas do ímpio. Porque Javé é sol e escudo. Deus dá favor e glória. Javé não nega nenhum bem aos que andam na integridade. Javé, Deus dos Exércitos, feliz o homem que confia em ti. Vamos fazer silêncio e meditar esse salmo, onde a gente tenha certeza que a casa onde a gente deve estar sempre aberta, estar sempre frequentando, é a casa de Deus, casa de Javé. E façamos do nosso coração a morada de Deus, a casa de Deus. Que ela esteja sempre aberta para deixar Jesus entrar. Irmãos, continuemos em oração, continuemos com a Bíblia e vamos agora refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 12. Vamos ver o que Jesus tem a nos dizer através desse Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês se forem insultados e perseguidos e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa do céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, Jesus nos fala, na bem-aventurança, que eles são o anúncio da felicidade. Porque proclamam a libertação e não o conformismo ou a alienação. Elas renunciam, elas anunciam a vinda do reino através da palavra e da ação de Jesus. Estas tornam presentes no mundo a justiça do próprio Deus. Justiça para aqueles são inúteis ou incômodos para uma estrutura de sociedade baseada na riqueza, que explora e no poder que oprime. Os que buscam a justiça de Deus são os pobres em espírito, sufocados no seu anseio pelos valores que a sociedade injusta rejeita. Esses pobres estão profundamente convictos de que eles têm necessidade de Deus. Pois só com Deus, esses valores podem vigorar, surgindo assim uma nova sociedade. Irmãos e irmãs, hoje eu quero fazer uma prece por todas as pessoas que estão doentes com essa pandemia, que o Senhor possa estar visitando essas pessoas nesse momento, dando-lhe o poder da cura, que o Senhor passe nos hospitais, onde as pessoas estão, quem está fazendo seus tratamentos em casa, por isso rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Quero pedir também pela nossa igreja para que ela permaneça sempre firme na caminhada, que possamos ser fiéis, perseverantes na fé, por isso rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Quero pedir pela nossa juventude, que a nossa juventude esteja sempre presente na nossa comunidade, em oração, que sejam jovens de fé na caminhada, na luta, por isso rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Então, irmãos, nessa luta, eu convido vocês a rezar junto comigo o creio, professemos junto a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos de Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Também passamos junto a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Irmãos e irmãs, vamos a nossa oração do dia. Senhor, fonte da inocência e amigo da pureza, que ornastes a bem-aventurada Albertina Berkenbrock, ainda adolescente, com a graça do martírio, e a coroaste no combate pela virgindade. dai-nos por sua intercessão, guardar sempre os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O santo do dia de hoje é a Beata Albertina Berkenbrock. Albertina nasceu no Brasil em 1919. Jovem, de vida simples, foi assassinada aos 12 anos. A exemplo de Santa Maria Gorete, por defender sua pureza e não consentir com a violação do seu corpo, tramada pelo seu agressor. Sua coragem e fortaleza nos animem a ser perseverantes no seguimento de Jesus. E hoje, irmãos, nós teremos missa às 19h30, e queremos convidar você para assistir a gente na nossa rede social às 19h30, nessa missa. e agora chegou o nosso momento Mariano, nós vamos nos entregar, vamos nos consagrar à Nossa Senhora, à Nossa Mãe do Céu. Ó Minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a voz meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a voz pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filhos, consagrada vossa, amém, como filhos, consagrado vossa, amém. Irmãos e irmãs, nós finalizamos a nossa oração de hoje, estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. tenham...